Olá meu caro consultor, seja muito bem-vindo a mais um encontro aqui do treinamento Seja Consultor Agora e nessa aula nós vamos conversar sobre quatro tipos de consultoria. Eu preparei um mapa aqui onde nós vamos detalhar cada um desses quatro tipos, nós vamos fazer o desmembramento de cada um desses quatro tipos de consultoria. Essa é a classificação que eu utilizo, mas você vai encontrar na literatura outras classificações. Essa aqui é a que eu utilizo e eu acredito que vai te dar uma visão bastante clara sobre as opções que você tem para atuar na consultoria. A primeira consultoria em gestão estratégica é aquela que você vai ter uma visão geral da empresa, você vai atuar em todas as áreas funcionais da empresa, é uma consultoria mais abrangente, mais complexa, você vai ter que se debruçar sobre todas as questões em todas as áreas e a visão aqui é uma visão panorâmica. A ideia é você posicionar a empresa dentro do nicho que ela atua de forma que ela tenha o máximo proveito possível das suas potencialidades. Então é basicamente observar quais são as forças e as fraquezas dessa empresa no cenário em que ela está inserido, no segmento em que ela está inserido, observando concorrência, observando fatores externos e definindo ali uma estratégia de crescimento, uma visão de futuro da empresa. Mas nós vamos já detalhar melhor cada uma dessas aqui. Consultoria por área específica. É quando você escolhe uma das quatro áreas que são pilares de qualquer empresa. Toda empresa tem ali quatro pilares que são bem claros, bem fáceis de identificar. O pilar de marketing, você tem o pilar de gestão de pessoas, você tem o pilar de processos internos, que é a área de operação e você tem a área de finanças, o pilar financeiro. São quatro áreas que são pilares para qualquer instituição, qualquer empresa e você, como consultor, pode escolher aquela área onde você tem mais afinidade, ao invés de trabalhar com estratégico, trabalhar uma área específica dessas quatro aqui, entre essas quatro que a gente acabou de citar. Tem a consultoria de gestão de riscos. O que é a consultoria em gestão de riscos? É quando você avalia as ameaças que a empresa pode enfrentar dentro do segmento dela. É uma consultoria muito específica. O foco aqui é apenas identificar riscos em tomadas de decisões, no caso de um projeto de expansão, se a empresa quer expandir as suas atividades, quais são os riscos que estão envolvidos nesse projeto de expansão ou de modernização, de uma aquisição ou talvez de uma joint venture. Quais são os riscos que estão envolvidos em cada decisão que a empresa toma? Isso é que é a consultoria em gestão de riscos. E você tem a consultoria técnica, que é aquela cuja especialidade é normatizada pela lei. Então, por exemplo, uma consultoria técnica em engenharia, somente engenheiros podem fazer, porque essa é uma prerrogativa dos engenheiros. Então, você como advogado, por exemplo, ou você como consultor, você não pode ministrar uma consultoria técnica na área de engenharia. Então, essencialmente é isso. Aqui nesse mapa nós vamos fazer o detalhamento de cada um desses quatro tipos de consultoria. consultoria, são quatro opções que você tem aí para atuar na consultoria, inclusive combinando mais de uma delas, aumentando aí seu portfólio, talvez com um sócio e com mais alguns parceiros. Mas enfim, vamos detalhar aqui os quatro tipos de consultoria que fazem parte aqui da minha classificação, como eu classifico os tipos de consultoria. Na literatura você vai encontrar aí outras classificações. Mas enfim, vamos aqui para a consultoria estratégica. Aqui os objetivos estão relacionados a entender as forças e fraquezas da empresa, bem como identificar oportunidades e ameaças. É o que a gente falava agora há pouco, né? Na gestão estratégica você tem uma visão mais panorâmica da empresa, uma visão mais do todo da empresa, né? Você tem que observar todas as áreas, observar questões relacionadas à produtividade, relacionar a integração entre as áreas, né? Fazer essa relação, como é que as áreas estão atuando de forma integrada. Tudo isso está aqui dentro dessa perspectiva da gestão estratégica. Quais são as ações que a gente vai trabalhar aqui numa consultoria de gestão estratégica? Primeira coisa, é preciso fazer um diagnóstico econômico, financeiro e operacional. O que é que é um diagnóstico econômico, né? E tem diferença entre econômico e financeiro? Tem diferença sim. O diagnóstico econômico está muito mais relacionado à viabilidade do negócio, se ele tem lucro operacional, se a operação da empresa gera lucro para o empresário. O diagnóstico financeiro está mais relacionado ao nível de endividamento da empresa, o nível de capital de terceiros que estão envolvidos ali, o que ela tem de dívidas. Então, a relação entre econômico e financeiro é muito próxima. Mas o que é que acontece? Uma empresa pode ter um bom desempenho econômico, ou seja, ela ser um negócio muito lucrativo, mas está com dificuldades financeiras, em razão de despesas não operacionais, como, por exemplo, muitos empréstimos, dívidas, pagando, talvez, dividendos para debenturistas, eventuais debenturistas da empresa, enfim, uma série de despesas não operacionais que estão consumindo todo o lucro operacional da empresa. Então, é importante você fazer essa distinção entre econômico e financeiro. E o operacional são as atividades, as rotinas da empresa. É importante você observar a produtividade de cada área, das operações, das rotinas, das pessoas que estão envolvidas ali. Tudo isso é o que tem a ver aqui com o diagnóstico operacional. Se a empresa é produtiva, especialmente na indústria, é muito importante observar a existência de gargalos nas linhas de produção, porque isso pode, eventualmente, causar uma grande perda de produtividade. Outra coisa que a gente tem que observar são as áreas funcionais. Quais são as áreas funcionais que a gente observa? Marketing, pessoas, operações e finanças. São as quatro áreas clássicas de qualquer empreendimento, de qualquer empresa. Você tem que observar aí essas quatro áreas. Se você está trabalhando com estratégico, essas quatro áreas têm que estar bem alinhadas. E você precisa ver o nível de integração que elas têm entre si, quem são os profissionais que estão à frente de cada uma dessas, o nível de qualificação deles, de preparação deles, o estilo de liderança desses profissionais, e como é que tudo está acontecendo aí em cada uma dessas áreas. Então, isso também faz parte do diagnóstico, desempenho de cada uma dessas áreas. Com base nisso, você vai definir visão, missão e valores. Você vai definir ou redefinir. De repente, até a empresa já tem lá uma missão, e aí ela não está muito alinhada com a cultura da empresa. Você precisa fazer essa revisão repensando esse conceito de missão, visão e valores. A gente vai ter uma aula específica sobre isso, mas já te antecipando, é importante que na consultoria estratégica você trate dessa questão. E depois que foi feito aqui o diagnóstico das áreas, o diagnóstico econômico-financeiro e operacional, que você examinou todas as áreas, determinou ou redefiniu missão, visão e valores, você precisa de um plano de ação. Isso é o ponto central de uma consultoria em gestão estratégica. Definir um plano de ação para colocar a empresa na rota que ela deseja seguir, de modo que ela alcance os objetivos que ela deseja. Então, isso é que é uma consultoria estratégica. Você pensar na empresa como um todo, de modo que assim você consiga identificar, através das forças e fraquezas, as oportunidades e ameaças. Sempre no sentido de neutralizar as ameaças e aproveitar as oportunidades. Então, é uma consultoria em um nível bem mais complexo, em um nível bem mais alto, mas enfim, é uma opção aí para você. Aí nós temos também aqui a consultoria de área específica. O que é a consultoria por área específica? É a consultoria que envolve especificamente as áreas funcionais, as áreas de marketing, área de operação e área de finanças. Aquelas quatro áreas que a gente falava agora há pouco ali. Então, o que é que você vai observar aqui? Primeiro o seguinte, se você tem identificação com uma dessas áreas, se você acha que não tem perfil para fazer uma consultoria estratégica, você pode começar focando em uma área específica que você tenha muita afinidade. Pode ser a área de marketing, pessoas, operações ou finanças. Aqui na área de marketing, o que é que é importante levar em consideração? Você tem que levar em consideração os fatores que estão relacionados ao cliente, ao posicionamento da marca, à concorrência, o time comercial, publicidade, vendas, tudo isso está relacionado à área de marketing. Então, se você quer ser um consultor de marketing, você precisa estar bem afiado em cada um desses aspectos aqui, dentro das ferramentas que hoje nós temos disponíveis no marketing. Inclusive o marketing digital. Então, tudo isso é importante você levar em consideração se você quiser atuar aí como consultor da área de marketing. Na gestão de pessoas, nós temos aqui também coisas importantes a considerar. Se você vai ser consultor da área de pessoas, você precisa pensar no clima organizacional, como é que estão os conflitos da empresa, conflitos de interesse, interesses da equipe, interesses dos indivíduos, interesse da própria administração. Como é que andam os interesses? Há conflito nisso? O clima organizacional é de otimismo, é de pessimismo? O que é que tem de bom ou de ruim nas relações entre as pessoas? Tudo isso você vai ter que levar em consideração na consultoria de gestão de pessoas. É importante ter um regimento interno. Você precisa entender como se constrói um regimento interno para que isso seja o balizador do comportamento das pessoas ali dentro da empresa, um código de conduta que também reforça o regimento interno. Se, por um lado, o regimento interno são as regras da empresa, daquilo que pode e o que não pode, o código de conduta dá o apoio comportamental. Ele diz como que a empresa espera que os seus funcionários se comportem de maneira ética, qual é a ética que a empresa deseja, qual é a cultura que ela deseja disseminar na empresa dela. Então, é importante ter um código de conduta. E, claro, ter muita atenção a recrutamento e seleção também. É outro aspecto importante aqui dessa área específica de gestão de pessoas. Quando a gente vai falar de operações, é importante levar em consideração os processos internos, como é que são as rotinas, como é que são os procedimentos internos. Essa empresa tem um organograma, ela tem um sistema de hierarquia, ela tem funções e atribuições bem definidas. Tudo isso você observa aí na área de operações. Você vai observar isso quando for analisar os processos internos da empresa. A integração entre as áreas, como é que está o nível de integração entre as áreas. Isso é muito importante também. Layout. Quem é da área de engenharia de produção, por exemplo, da área de PCP, Planejamento e Controle de Produção, tem muita afinidade aqui com operações e tem aí um grande espaço, tem um grande campo aí na consultoria para você atuar com otimização de processos, Lean Manufacturing, produção mais limpa, Planejamento e Controle de Produção. Tudo isso está envolvido aí na área de operações. E finanças, também igualmente importante, em finanças você vai ter que avaliar viabilidade econômica, qualidade dos registros. O que é que são a qualidade dos registros? O que é que é a qualidade dos registros? Medir a qualidade dos registros? É como o sistema de controle financeiro da empresa está sendo alimentado. Você precisa observar isso em uma eventual consultoria financeira, se for essa a sua área. Formação de preço também é uma grande dificuldade de muitos empresários, dependendo da empresa, especialmente a pequena e a média empresa, tem dificuldade com a formação de preços e você pode ser o cara que vai ali ajudar exatamente nisso. E fazer uma modelagem financeira. O que é a modelagem financeira? A modelagem financeira é você avaliar que nível de faturamento a empresa pode ter com eventuais alterações no ticket médio. Na hora que você aumenta o ticket da empresa, o ticket médio da empresa, isso vai ter um reflexo lá no faturamento e provavelmente vai ter um reflexo também no lucro se os custos não acompanharem o aumento desse ticket médio. Mas um posicionamento mais diferenciado da empresa pode ajudar a empresa a ter uma operação mais enxuta, com o ticket médio mais alto, melhorando assim faturamento e lucro. Tudo isso são questões que a gente deve observar quando for fazer uma análise de modelagem. Outra coisa, gestão de riscos. Essa aqui é uma consultoria muito, muito específica. Aqui cabe o que a gente chama de análise peste. O que é análise peste? Análise peste é a análise do ambiente político, econômico, social e tecnológico. Sempre do ponto de vista de oportunidades e ameaças. A análise de risco ajuda o empresário, por exemplo, a tomar uma decisão se vale a pena ou não abrir uma nova loja. Se vale a pena ou não comprar uma outra empresa. Ampliar sua operação. Aumentar o mix de produtos. Tudo isso são decisões que o empresário pode tomar, que ele toma no dia a dia. São decisões estratégicas e ele precisa analisar o risco. Então, há consultorias que são especializadas só em análise de risco. E se você tem essa afinidade com a análise de riscos, essa aqui é uma boa opção também para você fazer consultoria, para você atuar na consultoria. E a consultoria técnica, nós já falávamos dela agora há pouco. O que acontece? A consultoria técnica é aquela que tem prerrogativa legal para o consultor. Então, para ser consultor em engenharia tem que ser engenheiro. No caso do meio ambiente, há vários profissionais que estão envolvidos aí nessa área de meio ambiente. O próprio cara que trabalha, que é um engenheiro ambiental, o agrônomo, enfim, tem vários profissionais que estão envolvidos aí com as atividades relativas ao meio ambiente, que é prerrogativa da lei. Você, por exemplo, como administrador de empresas, ou talvez um contador, dificilmente vai poder fazer uma consultoria em meio ambiente. Quer dizer, do ponto de vista legal, você não pode fazer isso. O mesmo vale para a consultoria jurídica e para a consultoria contábil. Isso sim é que são consultorias técnicas, que são opções que você tem também se você tiver a diplomação em uma dessas áreas. Se você é engenheiro e quer dar consultoria em engenharia, por exemplo, de energia solar, você pode ser um consultor de energia solar, energias renováveis, né? Inclusive, tem aluno no treinamento que é consultor em energias renováveis e ele é engenheiro, né? Tem toda aí a diplomação necessária para isso. Enfim, esses são os quatro tipos de consultoria empresarial. Você pode escolher um desses, você pode fazer aí a combinação de alguns desses e montar um portfólio. O importante você ter em mente é que para cada um tipo desse de consultoria, você precisa ter um processo, um processo específico com um entregável específico, com ferramentas específicas para que você possa desenvolver o seu trabalho da melhor maneira possível. Então, espero que essa aula tenha sido útil. Um grande abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!